Nós estamos em cima, em cima, em cima! Obrigado, gosto de vê-lo aqui, gosto, muito obrigado, como o chapéu do Zé Mara, bem mais para aqui. Já há muito ano. Obrigado. Sr. António, como é que é conhecer o seu ídolo? Muito obrigado. Conhecer de maneira que sou muito amigo dele. Obrigado, o gosto é meu, Sr. António. Gostou do espetáculo? Gosto dos... não gostei, gosto dos espetáculos dele. Zé Mara, este é o homem que o segue para todo lado e é o seu fã número um. Que maravilha, é um gosto enorme porque, digamos, os fãs que me seguem têm uma idade transversal e como se nota aqui, o Sr. António é uma pessoa jovem, mas que gosta do Zé Mara, que isso é maravilhoso. O Sr. António dizia-me a semana passada, sabendo que você vinha cá, que gostaria de o conhecer e o sonho tornou-se realidade, Sr. António. E nós estamos cá para isso, nós estamos cá para isso, para satisfazer também os gostos das pessoas e só vale se for assim. Eu realmente já o conhecia, Zé Mara, há muito tempo só, pessoalmente... Nunca tínhamos estado juntos. Nunca tínhamos estado juntos. Obrigado, obrigadíssimo, Sr. António. Aresdei 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 Uau Que指fa Ele vai não vai correndo solto à noite em rio Começa a ser de não té hora para acabar Gente dançando só pelo prazer de dançar E outros só pelo prazer de ser braçado O povo todo se diverte nesta festa E vai até outro dia clarear Quem já chegou certo passo nessa dança Quem já chegou certo passo pra chegar Quero ouvir! Ai 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 Vocês! Ai 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 A madrugada que passou não volta mais Ai 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 A madrugada que passou não volta mais A madrugada que passou não volta mais A madrugada que passou não volta mais E a salzinha não ganha E a namorar A alegria está no rosto dessa gente Esquece tudo e não vê o tempo passar Na madrugada o sanfoneiro toca com rato O baile aquece e o povo começa a cantar Quero ouvir! Ai 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 Vocês! Ai 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 A madrugada que passou não volta mais Ai 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 Vocês! Ai 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 A madrugada que passou não volta mais Quem está solteiro faz barulho! A madrugada que passou não volta mais Quem está solteiro faz barulho! Há muito tempo e nunca lhe podo falar Entrar a dança é para acostar-se a noite inteira Depois do baile vão valendo em se casar O sol nascer, o sanfoneiro continua O baile acaba, ele não para de tocar Sai pela porta e todo mundo vai seguindo E em Vieira o povo todo é cantado Ai, 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 a madrugada passou, não volta mais Ai, 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 ai A madrugada que passou Agora gostava de ver as vossas palmas Ai, 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 quero ouvir Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Ai, 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 você Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais A madrugada que passou não volta mais A madrugada que passou não volta mais Muito boa noite Zé Maro Novamente por Vieira de Minho Para mais um grande espetáculo Com milhares de fãs atrás de si Isto, 15 anos, esta tour Tem atraído cada vez mais gente Para ver o espetáculo Zé Maro É verdade, para ver o espetáculo Para vir cá também a Vieira Porque são sempre tão bem acolhidos Que este povo é maravilhoso Desde o início da minha carreira E até antes do início da minha carreira Em outros projetos O receberam sempre de braços abertos E está cá na 15ª, digamos, feira de gastronomia Uma gastronomia que é conhecida no mundo inteiro A vossa É um privilégio, é uma honra Trazer cá os meus 15 anos A minha tour dos 15 anos Zé, nome incontornável da música em Portugal Não há quem não conheça o nome de Zé Maro Acho que não há ninguém que não conheça Pelo menos uma música Desde os mais novos aos mais velhos Como é que me caracteriza esta sua carreira Que tem sido tão cheia de sucessos? Acho que acima de tudo deve-se a algo Na minha perspectiva Um respeito Um respeito muito grande pelo público Para aquelas pessoas que me seguem Afincadamente que vêm de todo lado E hoje aqui em exceção Não é exceção em Vieira Porque vem gente de todo lado mesmo Já estive fora com gente que vem lá do oeste do Algarve Desde as ilhas E desde até do estrangeiro Isso deve-se ao respeito muito grande Que é mútuo Eles respeitam-me imenso E eu tenho uma responsabilidade Muito acrescida Em tê-los sempre comigo Respeitando Acho que essa é a base de tudo Sinceramente Deixem estar as palmas Bem em cima Bem em cima Bem em cima Que está frio Chegou o Zé Como é que é? Chegou o Zé Como é que é? Batemos fonte Bateu o Zé Chegou o Zé Como é que é? Batemos fonte Bateu o Zé Chegou o Zé Como é que é? Quem está alegre Tem paixão Bate os palmas Quem está triste Bate os palmas Bem em cima Pois deixa a vida Quem não quer ter me dançar Não sabe o quanto há o dia E a festa Cá toda a gente Entra na festa Tudo Zé Assim Levanta o braço Como chapéu A festa É não usar Para trás A alegria Paixão No brito No porto No coração Para o vivo Chegou o Zé Como é que é? Batemos fonte Batemos fonte Chegou o Zé Como é que é? Batemos fonte Batemos fonte Chegou o Zé Como é que é? Alô gente Pieda do Milho Está tudo bem disposto Alô gente Que vem de fora Forasteiros E etc Sejam bem-vindos A Pieda do Milho Sábado à noite O coração agita Bota de chapéu Que eu sinto Acerto hoje Cá tem mulheres bonitas Mas hoje Só vou embora Quando passar o fogo A minha mãe A noite inteira A noite inteira A alimentar toda a gente E nesta festa Até real dia Se a noite é fria A gente Paz dela que Vai, vai Chegou o Zé Quando que é? Quando que é? A te moçom Bateu pê Chegou o Zé Quando que é? A te moçom Bateu pê Chegou o Zé Hei Kodakia Chegou o Zé E a te moçom A te moçom Obrigado por assistir E a te moçom A te moçom E a te moçom Bateu o Zé Obrigado por assistir Deixe-nos o seu like Comente e partilhe os nossos vídeos Torne-se nosso apoiante No Youtube e Facebook E receba vantagens exclusivas Obrigado